Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje vou falar algumas novidades do Fortnite Battle Royale E vale lembrar vocês que esse é o último final de semana da temporada 7 E nesse final de semana tem dobro de experiência Então se você não pegou o nível 100 nessa temporada Ou até mesmo a categoria 100 do passe de batalha Esse final de semana pode te ajudar muito, ok? E bom, manos, no vídeo de ontem eu falei que o avião provavelmente vai ser colocado no cofre no início da temporada 8 Porque é o seguinte, manos, nessa última semana a Epic Games meio que fez um pergunte e resposta aí do Fortnite Battle Royale lá no Reddit Ou seja, você perguntava qualquer coisa do jogo e provavelmente eles iriam te responder E respondendo essas perguntas, a gente descobriu muitas novidades que podem chegar em breve no jogo Uma delas é o avião ser colocado no cofre no início da temporada 8 Mas muitas outras novidades foram reveladas Como por exemplo, a Double Pump Um usuário perguntou se a Double Pump poderia retornar ao jogo E a Epic Games, um membro da Epic, respondeu que eles não tem em mente voltar com a Double Pump no Fortnite Battle Royale Porque pra eles se trata de um bug, né? Porque a Double Pump é muito forte e não tem nada a ver com o que se trata mesmo a Pump Shot Então, manos, quem tinha esperança que a Double Pump poderia voltar ao jogo, é muito difícil que isso aconteça aí no futuro Outro negócio, né, que é sobre um item, é sobre o Kikante, manos Um usuário perguntou se eles têm planos em colocar os Kikantes de volta aos modos padrões e eles falaram que não no momento Pelo menos é não no momento O Kikante é um item que eu gosto muito e eu queria que ele voltasse, mas pelo visto, né, ele não vai retornar aí nem na temporada 8 E outro negócio bem interessante que foi respondido pelo membro da Epic é sobre lugares no mapa antigos Eles falaram que tem em mente colocar no mapa lugares antigos, assim como bobinas traiçoeiras Ou até mesmo lugares que não possuem nome no mapa, né, antigamente O que vocês acharam dessa ideia? É um negócio, né, muito interessante E muitas outras novidades foram reveladas que podem chegar na temporada 8 Uma delas é o aprimoramento aí na comunicação do time Eles vão fazer uma melhora, né, nesse tipo de comunicação aí na próxima temporada E também melhorias no áudio Muitas mudanças no áudio vão chegar na temporada 8 E também sobre a mecânica de respawn, né, de você renascer durante as partidas Que já tem em alguns modos por tempo limitado Eles falaram que tem em mente, né, trazer essa mecânica Talvez, né, na temporada 8, quem sabe nos modos padrões E pra quem tá um pouco por fora, a temporada 8 será lançada na quinta-feira que vem, dia 28 Então é bem provável que os teasers sejam lançados já na segunda-feira, tá? É bem provável que segunda o primeiro teaser seja anunciado E obviamente eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? Então essas foram as principais novidades, né, que foram reveladas pelos membros da Epic Mas outras respostas também foram bem interessantes Como essa aqui, mano O usuário perguntou se eles iriam adicionar uma opção para todos os consoles Incluindo o Nintendo Switch Para diminuir as configurações de gráfico E remover coisas como o Motion Blur e as sombras, né Que eu havia falado sobre isso num vídeo super recente E eles responderam que na temporada 8 Vão adicionar uma opção para desabilitar o Motion Blur, né Pelo menos essa função será habilitada já na próxima temporada E pra quem quer uma opção de remover as sombras Eles falaram o seguinte Que desativar sombras atualmente fornece um benefício de jogabilidade Essa não é a nossa intenção Estamos aprimorando a forma como as sombras são renderizadas Para iluminá-las e também fazer com que os personagens se destaquem melhor Este será um reforço contínuo a partir da oitava temporada E avaliaremos outras opções se isso não funcionar Então, manos Provavelmente não terá uma opção de você desativar as sombras nos consoles Mas eles vão fazer um melhoramento nas sombras, tá ligado Então pode ser que no futuro, né As sombras não atrapalhem tanto assim Tomara que eles façam essa correção Outra pergunta bem interessante Foi sobre o passe de batalha Um usuário perguntou o seguinte Se você completa 13 desafios da prorrogação Você ganha o passe de batalha da temporada 8 de graça Que custa, né 950 V-Bugs E se na próxima temporada terá a opção de você comprar O pacotão do passe de batalha E o membro da Epic respondeu que sim Que na próxima temporada terá a venda do pacotão no passe de batalha Mas quem conseguir o passe de batalha Através dos desafios da prorrogação Terá um desconto na compra desse pacotão E uma pergunta bem legal também foi essa aqui, manos O usuário perguntou Se vocês da Epic, né Poderiam adicionar um botão na loja de itens Para confirmar a compra Assim, né Prevenindo a uma compra indesejada Ou uma compra acidental E a Epic respondeu o seguinte Nós estamos trabalhando em maneiras para eliminar compras acidentais Enquanto isso Nós temos o sistema de reembolso Que pode ajudar Só que é o seguinte O sistema de reembolso Eu sei que muita gente já esgotou, né Aqueles tickets de reembolso na conta Há muito tempo já Já que são três no total apenas da conta E eu sei sim pessoas Que gastaram seus tickets Apenas reembolsando compras indesejadas E realmente, manos Já devia ter há muito tempo Um botão de confirmar compra na loja de itens E vamos falar a verdade Não deve ser difícil adicionar essa opção no jogo Eu acho que eles só não adicionaram ainda Porque com certeza Eles ganham muito dinheiro Através dessas compras acidentais Mas tomara que eles coloquem isso Já na próxima temporada Porque é uma das coisas que o jogo precisa Há muito tempo E uma resposta Que pode ter revelado algumas coisas Da próxima temporada também Foi dessa pergunta aqui Um usuário perguntou Uma palavra para a temporada 8 E o membro da Epic respondeu Bananas É, bananas E é o seguinte Outro usuário perguntou Quatro palavras para descrever a temporada 8 E o membro da Epic respondeu Bananas 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 E bananas Só que lá no final Ele colocou Tipo B.bananas E 4.bananas Ou seja, manos Muita gente está falando Que pode ser que um local no mapa Na próxima temporada Fique na coordenada B4 E que tenha a ver com bananas Ou algo do tipo E vale ressaltar aqui também Que tem um spray no passe de batalha Dessa temporada Que tem bananas, manos E vocês estão ligados Que os sprays São os itens que revelam Geralmente alguma coisa Do futuro do jogo Então pode ser que um local no mapa Na próxima temporada Tenha a ver com um local de verão Bananas E tudo mais Ou até mesmo que um item Seja uma banana Vai saber Porque toda temporada Tem um consumível diferente E pode ser que na próxima temporada Sejam as bananas Não dá para se duvidar Da Epic Games Mas enfim Eu quero saber a opinião de vocês O que as bananas Tem a ver com a próxima temporada Deixem aí embaixo nos comentários Mas bom rapaziada Lá no site da Epic Games Eles colocaram o seguinte Sobre os problemas Em dispositivos móveis Olhem só Status dos problemas Em dispositivos móveis Fevereiro de 2019 E aí pessoal Queremos continuar Compartilhando atualizações Sobre nosso progresso De push Na qualidade de vida Dos dispositivos móveis No patch 7.4 Apresentamos várias coerções Para muitas das principais Preocupações da comunidade Estamos ansiosos Para dar continuidade A esse progresso Na temporada 8 Eis uma lista Dos principais problemas Que identificamos Nos dispositivos móveis E que pretendemos Resolver primeiro Aí logo no começo Tem uma lista De problemas Que já foram corrigidos No patch 7.4 Mas embaixo Tem a lista De problemas Que vão ser corrigidos Na temporada 8 Olhem só Intermitentemente O HUD de toque console É exibido como bloqueado Mesmo ao usar um controle Ou toque Em dispositivos móveis Vamos corrigir No patch 8.0 Botão de interação Corrigimos casos Em que era possível Interagir com itens Quando havia bloqueio Na linha de visão Isso inclui Tirolesas Baús Máquinas de vendas E saques de chão Ajustes Nos botões Do modo de combate Construção Resumindo Vamos corrigir casos raros Em que jogar Voltava ao modo de combate Ao alternar modos E usar a barra de acesso rápido Para instalar estruturas Casos em que jogadores Não conseguiam agachar Editar estruturas E botão dedicado Para editar Resumindo Vamos corrigir problemas Ao editar Com o botão Incluindo casos Em que jogadores Ficavam temporariamente Impossibilitados De selecionar quadrados Para editar Se você tiver esse problema Faça um relato no jogo E nos envie o feedback Sob investigação Usar correr automático Sem um controle Alterna Correrem disparada Automático Estamos investigando Esse problema Se acontecer com você Faça um relato no jogo E nos envie o feedback Se tiver novas informações Sobre esses problemas Atualizaremos a lista Acima com as mudanças Problemas corrigidos Serão taxados Então galera Na atualização do patch 8.0 Da oitava temporada Muitos erros Serão corrigidos Nos dispositivos móveis Um negócio bem legal Para quem joga Nessa plataforma E rapaziada O último assunto Que eu separei Aqui no vídeo de hoje É de uma skin Que possivelmente Foi vazada Numa imagem Lá no twitter Oficial do fortnite Ontem Eles compartilharam Essa imagem Que é para divulgar Uma ilha No modo criativo E lá no fundo Tem um personagem Morrendo na armadilha E essa skin Não está atualmente No fortnite Battle Royale E pode ser E pode ser que eles Colocaram ela ali Para divulgar Antecipadamente E vai saber Se não é uma skin Do passe de batalha Da temporada 8 Porque vale lembrar Manos Que na temporada passada Um dia antes Da temporada ser lançada Lá no site oficial Da Epic Games Eles colocaram Um artigo Sobre o modo criativo E eles divulgaram Essa imagem aí E lá em cima da torre Tem a skin Do Zenit Que é do passe de batalha Dessa temporada Ou seja O Zenit Foi vazado Um dia antes Da temporada 7 Então pode ser Que essa imagem Está revelando Uma skin Do passe de batalha Da próxima temporada Antecipadamente Mas é claro Que isso é apenas Uma teoria Mas não custa Ficar de olho Já que a Epic Games Adora fazer um mistério Nessas imagens Aí no Twitter Enfim Manos Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei Aqui no vídeo de hoje Sobre algumas novidades Que podem chegar Na oitava temporada Que foram reveladas Como por exemplo O avião ter sido Colocado no cofre E também bananas O que tem a ver Eu quero saber A sua teoria A respeito disso E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Também para eles Querem sabendo De todas essas novidades Para eles deixarem A opinião deles Aí embaixo Nos comentários Ou também Para aquele seu amigo Que está muito afim De pegar A categoria C No passe de batalha Ou até mesmo O nível 100 Nessa temporada Para ele ficar sabendo Que esse final de semana É a última Que tem dobro de experiência E isso pode ajudar Muito ele Ok? Então é isso Galera Aquele abraço Se vemos No próximo vídeo Valeu Falou E eu fui